Bom pessoal, eu sou o Vini, sejam bem-vindos ao meu canal e nesse vídeo vou mostrar para vocês a como atualizar aplicativos no seu Xiaomi 14T e 14T Pro, beleza? Primeiro passo, você vai entrar no ícone de configurações aqui, configurações não, desculpa, no ícone da Play Store. Clica no seu ícone de perfil lá em cima e clica em gerenciar app de dispositivo. Espera um pouquinho e agora você clica aqui nas atualizações. Você pode clicar em atualizar tudo aqui ou simplesmente clicar em atualizar o aplicativo que você realmente queira atualizar, beleza? Então esse foi o vídeo pessoal, se eu te ajudei não esqueça do like, deixa seu comentário aqui embaixo que ajuda bastante com engajamento no YouTube e se for possível se inscreva no canal para mais vídeos. Um abraço a todos, tchau tchau e até o próximo vídeo!